Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vou mostrar pra vocês os meus esmaltes, assim, não vai dar pra mostrar todos, mas hoje eu vou mostrar pra vocês a minha caixinha de manicure, vou mostrar tudo que eu tenho de unha. Eu também fiz um de estralhe aqui nas minhas coisinhas de esmaltes. Há mais ou menos uns três meses atrás eu tinha eliminado uns 20 esmaltes que eu não usava mais, uns eu joguei fora, outros eu doei. E agora eu separei mais 10 esmaltes pra doação. Eu guardo tudo que eu tenho de manicure, eu guardo aqui, ó, nessa caixinha. Não fica assim em pé, claro, fica tudo deitado pra poder fechar a caixinha, mas eu deixei em pé pra poder mostrar pra vocês tudo que eu tenho. Esses esmaltes que estão aqui são os 10 esmaltes que vão para doação, tá? São cores que eu não uso e eu acho melhor passar pra frente antes que eles endureçam ou vençam e eu acabo não usando, né? Então, a melhor coisa a fazer mesmo é doar, né? Doar os esmaltes. Já que a gente não usa, então a gente doa. No meu caso, eu vou doar. Então, é isso, ó. Não tenho muita coisa. Eu já cheguei a ter duas caixas dessas aqui, ó, só de esmaltes. E era um horror, porque os esmaltes venciam, é... Antes de eu conseguir... Muitos venciam, gente, fechado. Porque eu falava, gente, porque eu amo essa cor, eu vou comprar dois, três igual, com medo do esmalte acabar, gente. Eu não sei onde que eu estava com a cabeça. Mas 2017 vai ser tudo diferente, então eu vou manter aqui na minha casa só coisas que eu realmente uso. E é isso. Então, olha só, eu guardo tudo aqui. Gente, eu mesma que faço minhas unhas, tá? Vou deixar uma foto aí da última vez que eu fiz minhas unhas, que eu fiz pé e mão. Eu não sou profissional, não sou manicure. Mas eu já peguei o jeito em fazer minhas unhas. E eu acho que fica muito bom, assim. Ninguém que olha diz que não foi... Que não foi feito por uma manicure profissional. Ninguém que olha diz que está mal feito, nem nada, né? Só quando eu tô com muita preguiça, às vezes não quero caprichar muito. Mas eu já peguei o jeito, então assim, eu acabo economizando uma grana. Porque pelo menos aqui na minha cidade tá entre 30 e 35 reais pra fazer a unha. 35 decorada. Eu não gosto de decoração na unha, eu gosto só de passar o esmalte mesmo. Às vezes eu faço uma filha única, às vezes eu coloco uma película. No momento eu tô sem nenhuma película. Mas é isso. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho. Esses são os 10 esmaltes que eu destraguei. Tá? E aqui eu só posso ter essa quantidade, mais ou menos, essa quantidade de esmalte. Que já é muito, que eu acho muito pra mim. Então eu coloquei uma regra. Eu só vou comprar um esmalte novo quando três esmaltes dos que eu tenho aqui acabar. Tá? Então quando acabar três, eu posso comprar um novo. E assim vai, tá gente? Porque aí eu vou mantendo o equilíbrio, eu escolho melhor as cores. Então aqui eu mantive só cores que eu realmente uso. E as cores que eu mais gosto são vermelho, tipo assim, ó. Preto. Preto. Tenho esse da Avon. E Pink. Olha só. Esse aqui é um Pink. Então, é... Esse aqui eu gosto bastante também. É o Puro Glamour. A luz tá meio ruim aqui. Então eu mantive aqui comigo somente esses esmaltes mesmo. E tem um extra brilho. Que eu não abro mão. E a base de tratamento. Tá? O resto é tudo esmalte. Esse daqui é bem lindo também. É o Scarlet da Risqué. Então eu mantive comigo assim. E tem uns esmaltes assim no tom de nude também. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Tenho esse. Gota dos Anjos. E não tá focando. Tem o Renda. Que às vezes eu gosto de pintar o pé. Embora eu gosto de pintar bastante no pé de escuro. Mas são isso. Então eu mantive esses esmaltes aqui. Tenho a acetona. Que eu sempre gosto de comprar essa assim. Que é de 200ml. Porque aí fica acabando toda hora. Como eu pinto a unha com esmalte escuro. Então vai bastante acetona. Eu tenho esse creme aqui pras mãos. Que eu uso tanto na mão quanto no pé. Que é um de castanha da Avon. Ele é muito bom. Então toda vez que eu faço a unha eu uso esse creme. Deixa eu ir tirando aqui. Vou tirar a acetona. Aqui tá os esmaltes que vocês já viram. Então são cores assim. Que eu gosto. Esse aqui é o meu amelecedor de cutícula. Que ele já tá quase no final. Mas esse aqui que eu uso. É o com vitamina E, ômega 3 e 6. Aqui dentro eu tenho um alicate pra cortar a unha. E um pra remover as cutículas. Aí aqui dentro eu tenho lixas. Palito de madeira. Eu gosto desses assim. Que eles são mais resistentes. E essa espátula aqui pra empurrar a cutícula. Então fica tudo aqui, ó. Eu tenho um spray secante de esmalte. Eu gosto bastante desse da Risqué. Já faz bastante tempo que eu tenho. E eu sou bem desastrada. Eu termino de pintar a unha e já borro tudo. Então eu acabo sempre... Quando eu termino de pintar, de esmaltar as minhas unhas. Eu aplico o spray. Isso aqui, meninas, é daquele perfume da Egeo Doce, né? E aqui eu coloco algodão, tá? Então aproveitei a latinha pra guardar algodão. Então são essas coisas, meninas, que eu tenho. Tá? Então agora, assim... Por exemplo, eu vou comprar uma acetona somente quando essa acabar. Cremeu algodão, minha acetona já está acabando. Então eu vou na perfumaria essa semana e eu já vou comprar pra repor. Mas nada em excesso. Eu não tenho mais nada em excesso aqui de unha. E isso me alivia bastante porque... É muito melhor pra eu poder escolher as cores. Aqui eu mantive comigo cores que eu realmente uso e eu realmente gosto. Quando eu tinha duas caixas de esmalte dessa, eu acabava usando sempre as mesmas cores e deixando os outros esmaltes de lado. Porque eu comprava por impulso e eu acabava não utilizando, tá? Então mantive comigo só as coisas que eu uso mesmo. Tá ótimo. E eu coloquei assim uma meta, o seguinte. Eu só posso ter a quantidade de coisas pra manicure que couber dentro dessa caixinha. Então eu não posso ter nada além que... Eu não posso ter nada que não caiba aqui dentro. Tudo que eu tiver de artigos pra manicure, eles têm que caber aqui nessa caixinha. Tá? Isso aqui cabe, tá gente? Eu coloco tudo deitado aqui. Fecho, coloco no meu armário e cabe tudo. E esmaltes também. Eu só vou comprar um novo quando três os que eu tenho acabar. E aí, é isso meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nessa série minimalismo, menos é mais. Eliminando o excesso de coisas, de produtos e objetos que a gente não usa. O nosso bolso agradece, o ambiente agradece que é menos embalagens, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal. Beijos e até a próxima. Beijos e até a próxima.